Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. Você que nos assiste já sabe o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços. Então, se você tem dúvidas sobre direito consumidor, direito do trabalho, dúvidas se os seus direitos estão sendo respeitados, dúvidas sobre direito imobiliário, questões relacionadas ao seu condomínio, a documentação na compra e venda de imóvel, dúvidas sobre direito de família e sucessões, questões relacionadas à separação, à pensão, à herança, dúvidas previdenciárias, se você acha que está recebendo o valor, não está recebendo o valor correto da sua aposentadoria, se está na hora certa de se aposentar, dúvidas sobre direito comercial, sobre como você vai começar um negócio novo, dúvidas tributárias como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.com.br e também pelo nosso WhatsApp 051-985-946-773. E hoje aqui vamos falar sobre direito comercial, mais especificamente sobre auditoria em condomínios. E quem está conosco hoje aqui é o contador, mestre em economia, Evaneira Guiar, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, João. Mas antes de começar falando sobre auditoria de condomínios, temos muitas perguntas hoje sobre esse tema, tem uma pergunta aqui do seu Mário relacionada a imposto de renda. Ele fala o seguinte, eu e minha esposa temos mais de 70 anos de idade. Na declaração em conjunto de imposto de renda, eu posso deduzir duas vezes o desconto permitido para pessoas com mais de 65 anos, que é o que o imposto de renda permite? Muito obrigado pela pergunta, senhor Mário. Importante essa sua pergunta porque ela esclarece a dúvida de vários outros telespectadores. O que ocorre é que ao informar a renda ou as rendas na sua declaração de imposto de renda, você vai ter que indicar se aquela renda é sua ou do seu dependente. E neste momento de fazer esta informação, haverá essa distinção da renda tributável daquela renda passível de dedução. Dependendo do valor, se ultrapassar aquele valor do 1908 com 93 por mês, vezes 13, a diferença, ela automaticamente será transferida pelo próprio sistema do imposto de renda lá para a renda tributável. Então, a primeira questão é esta, se ultrapassar este limite, o sistema automaticamente transfere para renda tributável. E no seu caso, a renda é informada por pessoa na sua declaração, se é do seu dependente ou se é sua. Então, haverá essa sim, essa informação das duas rendas isentas lá na sua declaração. Bom, então vamos começar sobre o tema de hoje, que foi destinada algumas perguntas sobre auditoria de condomínios. E a primeira pergunta, que é do Cléderson, aqui de Porto Alegre. Ele fala o seguinte, por que contratar uma auditoria de condomínio, Evaneiro? Muito bem, muito obrigado, Cléderson, pela pergunta. Hoje a gente estará aqui esclarecendo a dúvida de muitas pessoas, porque nós temos diversos condomínios, em especial os condomínios residenciais. Sabe, Evaneiro, que somente em Porto Alegre, grande Porto Alegre, acredito que tem mais de 50 mil condomínios. Imagina, João, multiplica por quantas pessoas que habitam esses condomínios. Então, a gente está falando aqui de realmente um número muito grande de pessoas. A gente fala aqui não apenas para os síndicos, para os conselheiros, para as administradoras, mas a gente fala especialmente para os condôminos. São aquelas pessoas que estão ali no dia a dia convivendo e que muitas vezes não têm um conhecimento de analisar uma prestação de contas ou saber se aquilo que está sendo gasto ali na gestão do seu condomínio, se a sua taxa condominial está sendo bem administrada. Aí entra o importante papel da auditoria de condomínios. A auditoria de condomínios pode ser chamada, enfim, contratada em diversos momentos daquele condomínio. Pode ser, obviamente, que é aquela questão que mais nos salta aos olhos numa prestação de contas que não é aprovada pelo conselho, não é aprovada pelos condôminos, mas essas pessoas não têm um conhecimento suficiente para atestar que houve algum erro, alguma má-fé, um dolo para o condomínio. Então, aí, um papel importante da auditoria, que fará essa análise dessa documentação da prestação de contas e estará, aí sim, atestando através de um relatório tudo aquilo que está evidenciado naquela prestação de contas. Então, a auditoria, ela é importante porque ela vai trazer uma maior segurança para os condôminos, para o síndico, para as administradoras, para o conselho. Os conselheiros poderão ter mais subsídios para emitir o seu parecer aprovando ali aquela prestação de contas para revisar possíveis erros, porque quando a gente fala de revisão de prestação de contas, a gente não está falando apenas em dolo, em má-fé, mas possíveis erros, possíveis inconsistências que aconteçam ali. Dirimir dúvidas, bom, foi necessária esta despesa que foi paga, autorizada pelo síndico? Em que circunstância? Então, o auditor, ele terá esse conhecimento, essa capacidade. Mas, João e Cléderson, eu vejo que aqui tem uma questão muito importante que eu destaco sempre, porque é aquela auditoria preventiva, aquela auditoria mensal em que o auditor vai trabalhar em cima da prestação de contas da contabilidade ou da administradora e vai, antes mesmo desta pasta com a prestação de contas, ir para o conselho para fazer a sua análise, o auditor já fará o seu parecer e já esclarecerá eventuais dúvidas, facilitando muito a gestão. Bom, temos aqui outra pergunta do Jorge, de Porto Alegre. Ele pergunta, o que é auditar? Muito bem, auditar, né? Auditar é o ato de revisar fatos, dados, documentos históricos, ou seja, do passado, que refletem algum documento do presente. Um relatório de uma prestação de contas, um balancete, um saldo, ou seja, tudo aquilo que aconteceu em determinado período de tempo, haverá então uma análise documental, quantitativa e qualitativa, então pelo auditor, que vai emitir um parecer técnico qualificado e com base em testes que ele vai realizar para atestar aquela veracidade daquelas informações ali constantes. Bom, temos aqui a pergunta do Marcelo, de Porto Alegre. Quem é o auditor, Zé Vanessa? Legalmente falando, o auditor contábil, o auditor perito contábil, aquele capaz de analisar o patrimônio e as suas variações, é o contador registrado no seu conselho de contabilidade e preferencialmente com registro no seu CNAE, que é o Conselho de Auditores Independentes, em que é necessário realizar uma prova e vai ter ali um registro como auditor independente. Então, este é o auditor contábil. Muito bem. Temos aqui a pergunta da Maria Judite, de Caixoeirinha. O que o auditor revisa? Bem, muito obrigado pela pergunta. O auditor vai revisar toda a documentação que envolve o condomínio. Muitas vezes, se imagina que é, entre aspas, apenas a prestação de contas mensal. Mas não. O auditor vai além. Quando o auditor inicia um processo de auditoria, ele vai elencar uma série de documentos, como atas das assembleias, onde ele vai se inteirar da vida daquele condomínio, de todo um histórico. Ele analisará, podendo voltar até cinco anos para análise dessas atas de condomínios, para saber tudo o que aconteceu durante esse período. Ele vai avaliar a convenção do condomínio, onde terão ali todas as regras que regem esse condomínio, naturalmente de acordo com o Código Civil, mas ali tem as regras desse condomínio. Então, e naturalmente, ele vai avaliar as prestações de contas, se há um orçamento, se há uma previsão orçamentária, se há um acompanhamento, então, mensal pelo síndico ou pela administradora, da execução daquelas despesas que constam naquela previsão orçamentária. Então, o auditor vai avaliar o conjunto daquele condomínio, com documentos, com prestações de contas, autorizações, orçamentos. Então, ele vai analisar toda a regularidade do condomínio. Muito bem. Mas ele olha todos os documentos ou olha alguns documentos, seu bonito? É uma excelente pergunta, João. O auditor, ele analisará tantos documentos, quantos forem necessários, para ele emitir uma opinião segura. Se houver um indício de algum erro, de alguma falha, ele poderá ir ampliando esta análise, solicitando novas documentações, até que ele tenha certeza da sua opinião. Bom, então, isso aqui é a pergunta da Vanessa, aqui de Porto Alegre. O que pode se esperar como resultado de uma auditoria de condomínio? Muito bem. Bom, o resultado de uma auditoria de condomínio é um relatório longo, circunstanciado, em que o auditor apontará todas as suas observações, os seus testes, as suas conclusões. Ele poderá indicar sugestões, dependendo se é uma auditoria mensal de acompanhamento das prestações de contas, ele poderá dar sugestões. Então, o que se espera como resultado desta auditoria, é um relatório longo, em que o auditor emitirá o seu parecer, atestando se aquela prestação de contas está adequada ou não, e, se necessário, dará, então, sugestões de novos controles internos para melhoria, então, da gestão do condomínio. Bom, então, nos minutinhos finais desse bloco, que é o Carlos de Canoas está perguntando, quais os principais erros encontrados pelo auditor nas prestações de contas de condomínio, Ivanino? Muito obrigado, Carlos. É isso, e com essa pergunta é possível nós ilustrarmos tudo aquilo, ou uma parte daquilo que os auditores conseguem perceber com a sua auditoria. Bom, eu trago aqui a ausência de documentação e registros em atas de reunião. É muito importante registrar em atas de reunião de condomínio todas essas decisões, deliberações, tanto emergenciais, que o síndico, a administradora tiveram que agir durante aquele período, quanto o cumprimento orçamentário. A gente constata, muitas vezes, serviços contratados, pagos, mas não realizados. Então, o auditor, sim, poderá também fazer uma diligência até o condomínio para verificar a execução daquele serviço. Despesas pagas, mas sem a respectiva prestação de serviços ou aquisição daquele bem. Documento fiscal rasurado. Rateio de despesas, aí quando é uma administradora que gerencia as contas do condomínio, rateio de despesas no meu condomínio, que pertence a um outro condomínio. Isso, o auditor é capaz também de identificar recibos sem os dados, recibos sem a respectiva nota fiscal, estorno de acordo, sem nenhuma justificativa por parte do síndico, adiantamento de despesas sem a prestação de contas, diferenças entre os valores da contabilidade e dos documentos, diferença da prestação de contas e dos saldos bancários, ou seja, o auditor é possível, com o serviço de auditoria e análise da documentação, identificar diversas não conformidades na prestação de contas e gestão do condomínio. Bom, ótimos esclarecimentos até aqui, mas vamos ter que fazer um breve intervalo, é bem rapidinho, já já voltamos. Bom, falei que é rapidinho, já estamos de volta, lembrando você que nos assiste, que o programa é de utilidade pública, com muita prestação de serviços, com muitos esclarecimentos aos nossos telespectadores sobre diversos assuntos, assuntos como direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito imobiliário, direito previdenciário, direito comercial, dúvida de quem está começando o negócio, dúvidas tributárias, como imposto de renda, então não fique com dúvidas, mande sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.com.br ou pelo nosso WhatsApp, aproveita, já salva aí no seu aparelho celular, é o número 051985946773. E hoje que estamos falando sobre direito comercial, mais precisamente hoje, sobre auditoria de condomínios, e quem está conosco aqui hoje é o contador mestre em economia, Evaneira Guiar. Bom, já vamos para a nossa primeira pergunta do bloco, que é da Eva Jurema, de Porto Alegre. O que é auditar um condomínio, Evaneira? Muito obrigado pela pergunta, senhora Eva. Auditar um condomínio, nada mais é do que uma revisão de todos os atos e fatos ocorridos em um determinado período de tempo por um auditor, que vai analisar toda a variação patrimonial e os seus reflexos financeiros, econômicos, na gestão do condomínio, servindo aí como uma ferramenta muito importante para os síndicos, administradoras, conselheiros e principalmente para os condôminos. Bom, temos aqui a pergunta da senhora Cecília, da cidade de Esteio. Quais os benefícios para contratar uma auditoria de condomínio, Evaneira? Senhora Cecília, muito obrigado pela pergunta. Bom, em uma relação condominal, onde nós temos ali moradores, que muitas vezes também são conselheiros e outras vezes são síndicos, manter a boa ordem e a gestão deste condomínio, sem gerar um atrito entre esses vizinhos, entre essas pessoas, que muitas vezes são vizinhos de porta, mas que um é conselheiro, o outro é o síndico, são condôminos, e tem uma importante presença da auditoria para auxiliar nessa manutenção da harmonia e atestar que aquela gestão do condomínio está adequada com as deliberações dos condôminos. Lá na Assembleia, onde aprovam um orçamento ou mesmo aprovam despesas, o síndico, a administradora, serão os responsáveis pela execução, então, dessa gestão orçamentária do condomínio. Eu falei, essa questão que você falou dessa harmonia no condomínio é fundamental, até porque uma pessoa me diz o seguinte, que vizinho é que nem parente, porque se um dia você passar mal, quem vai te ajudar é o teu vizinho, às vezes, ali, né? Ou outras, no dia a dia, porque você tem um convívio diário com aqueles vizinhos, aqueles parentes, então, essa boa relação é fundamental, daí você brigou com o teu vizinho, vai pegar o mesmo elevador, que clima, né? Exatamente, E, nesse momento, o papel do auditor, ele serve para dar uma garantia dessa isenção e dessa manutenção da harmonia no condomínio. Mas, muitas vezes, a auditoria, ela é chamada, sabemos disso, por alguma desconfiança. Mas, os condôminos, os conselheiros, eles não têm um conhecimento técnico para afirmar que há algum erro na gestão daquele condomínio. E, inclusive, se gerar alguma acusação infundada, poderá voltar contra esta pessoa. Então, manter esta boa ordem também é um papel do auditor. Mas, encontrar, e se encontra muitos casos de fraudes, de má fé, de má gestão, em que o condomínio está sendo prejudicado. E aí, o auditor, ao emitir o seu relatório, ele dará subsídios para os conselheiros, enfim, condôminos, executarem contra esta pessoa que fez essa gestão com erros ou fraude lenta, a ter que ressarcir o condomínio. Aí, o mais importante, talvez, papel aí do auditor na gestão do condomínio. Temos aqui a pergunta do Alexandre, aqui da cidade de Porto Alegre. Ele pergunta o seguinte, qual a diferença entre fraude e má gestão em condomínios e quais as suas consequências, Evanísio? É bem importante isto, porque, como eu comentei anteriormente, o síndico, principalmente o síndico morador, o residente, ele pode ter uma outra profissão que não tenha nenhum relacionamento com a área financeira. Pode ser um médico, pode ser um psicólogo, enfim, ou mesmo uma dona de casa que não tenha o conhecimento necessário para a gestão daquele condomínio. E isto poderá acarretar em erros, mas erros sem a intenção de prejudicar ou sem a intenção de ter um benefício próprio. Porém, este erro também implica em responsabilidade desta pessoa como administradora. Neste caso, a gente está falando de um erro de uma má gestão. Já quando há uma má fé ou uma fraude, a pessoa que realiza este ato de má fé, ele estará fazendo isto de uma forma pensada, de uma forma que estará se beneficiando, muitas vezes, de uma boa vontade daqueles vizinhos que o indicaram como síndico, para ter benefícios próprios. As consequências. Ambos os casos de má gestão ou de fraude terão consequências. A consequência é o ressarcimento para o condomínio de todos esses prejuízos causados. Mas a grande diferença é que no caso de má fé, esta pessoa ou pessoas que praticaram este ato, elas também estarão sujeitas a processos não apenas administrativos na justiça, mas também por crime. E elas poderão ter que responder um processo criminal por má fé contra o condomínio. Bom, aqui temos a pergunta do Ricardo, também aqui de Porto Alegre, que ele fala o que é previsão orçamentária e como o auditor pode ajudar o cumprimento do orçamento? Excelente. A previsão orçamentária, na minha opinião, é uma das maiores ferramentas que os síndicos, administradoras, conselheiros e principalmente os condôminos têm para gerenciamento da saúde financeira do condomínio. A previsão orçamentária nada mais é do que através de dados históricos que se sabe que vai ter despesas, receitas, já se conhece a estrutura financeira deste condomínio, é possível fazer uma projeção para os próximos meses. Ao fazer esta projeção, vai se estimar, então, receitas, alguma despesa, alguma despesa extraordinária e esta previsão orçamentária, ela será aprovada em assembleia do condomínio e ela deve ser cumprida pelo síndico, pela administradora ao longo dos próximos meses. Então, a previsão orçamentária é esta importante peça financeira para a gestão para o futuro do condomínio, garantindo desta forma o equilíbrio financeiro do condomínio. Bom, então, isso aqui é a pergunta da Marisete, aqui do Vale dos Sinos, de São Leopoldo, o que deve constar nas pastas de prestação de contas, Evonise? Bem, obrigado Marisete pela pergunta. Condomínios, eles estão dispensados da contabilidade regular, aquela em que vai ter todo o seu ativo, passivo, todo, enfim, patrimônio de uma forma contábil pelo regime de competência, ou seja, aconteceu a despesa independente do pagamento ou não, tem que fazer o registro. Condomínios, eles fazem uma prestação de contas financeira por um regime de caixa. Recebeu, registra, pagou, registra. Mesmo que tenha algo a pagar, não registra ainda. Então, a prestação de contas, ela traz ali na sua estrutura todas as receitas e despesas do condomínio. E deve conter ali dentro, desde, sendo a primeira urbana, pode ter ali o próprio orçamento, um resumo do orçamento do ano, deve ter organizadamente as receitas deste condomínio, se é a receita ordinária com as taxas condominais, se é uma receita por uma chamada extra, se é uma receita de taxas condominais atrasadas, ou seja, organizado, com o lastro lá no extrato bancário, sempre cuidar do extrato bancário. Da mesma forma, as despesas, todas as despesas do condomínio sejam aquelas ordinárias ou extraordinárias. E eu aconselho ainda que essas despesas extraordinárias, elas tragam ali os orçamentos, sejam realizados levantamentos de valores no mercado para evitar possível erro, fraude ou benefício a uma empresa ou outra e também, se for o caso, o parecer do auditor em relação àquela prestação de contas que está sendo analisada. Bom, estamos indo para os nossos minutos finais, Ivonir. Aqui a pergunta da Magda de Viamão. Qual a consequência da falta de documentos na pasta do condomínio e como pode ser resolvido? Muito bem. Bom, a primeira consequência é a responsabilidade daquele executor, daquela despesa, seja o síndico ou a administradora, de ou providenciar este documento ou ressarcir o condomínio pelas despesas pagas sem o respectivo documento. Também, essa ausência de documento, ela poderá ensejar problemas, questionamentos jurídicos daquela prestação de contas, poderá ensejar toda essa quebra de confiança e até mesmo a destituição do síndico, do conselho. os condôminos poderão convocar uma assembleia para analisar especificamente aquele mês ali que não teve aquela documentação hábil para comprovar que houve realmente aquela despesa. Então, a solução é criar um checklist de documentos. Eu tive essa experiência, João era conselheiro do meu condomínio, criamos um checklist e organizamos toda a documentação numerada no nosso extrato bancário. item 1, documento 1, item 2, documento 2. E um checklist mensal onde todos verificarão se aquilo está incluso naquela pasta. Bom, obrigado, Ivanil, pelos ótimos esclarecimentos. Também agradecer a nossa qualificada audiência. Muito obrigado, uma boa semana. Tchau, tchau.